E aí E aí E aí Olá galera boa O Suvará na pista da direita que cruza na frente O Stellar e o Suvará Para nós pisar neste Aramagetom vai mostrar um projeto bacana da área 11, o Subaru, de nada mais nada menos que o Costela. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e dê um like na matéria deste cara. Costelinha ou Costela? Ah, cremaria. E aí, meu querido? Olha, fazia um tempo já que eu queria gravar com você, fazia uma cara que queria mostrar este projeto. Que legal. Queira ou não queira, são os paros mais rápidos aí do Brasil, da América, né? Primeiro é o Casinha lá, projetão legal lá da área 43. Mas aqui está na cola, né? Na verdade, o projeto dele é diferente do nosso, né? Infelizmente, aqui a gente não tem muito investimento. O investimento que você está vendo aqui de fibra do meu carro é um grande amigo nosso. Quem precisar de fibra, até você mesmo, ele faz o Passport, é o Marquinho, entendeu? Então, tudo deste carro tem uma ajuda de alguém. Ou de um preparador, ou de um amigo. Cara, é... Aqui na boa, é mais esforço do que investimento. Vamos mostrar, então, o esforço que está fazendo o melhor tempo. Vamos mostrar o segredo deste carro, já. Olha a igreja, rapaziada. Tá, o para-choque está ali, né? É. Ele é engate rápido, né? Engate rápido e aí a frente, já vem com intercooler, né? Cara, uma curiosidade legal, viu? Pode ir. Uma curiosidade legal. Há dois anos atrás, quando o dólar estava a três reais, eu trocava uma precisa a cada seis meses, cara. Eu não estava aguentando. Então, o que aconteceu? O dólar subiu. Eu não tive condições. Mas eu tive uma alegria de conhecer o Roleta. Já ouviu falar do Roleta? Claro. Esse cara aí, meu, muita gente chegou a malhar ele. Mas eu acreditei no cara. Você entendeu? A gente fez aqui, neste projeto, mais de quatro, cinco turbinas. Algumas vinham com defeito. Mesmo assim, o Roleta, vamos com o Celinha, acreditei. E hoje, com uma turbina de Montal, a gente é o mais rápido de Interlacos, virando cinco, seis, cinco, sete constante no carro. Interlacos, que é uma pista... Totalmente diferente. Totalmente diferente de qualquer uma. É que nem o pessoal tem a 43, a pista, a 67. E a gente tem a nossa lá. Não é só porque a turbina é importada, é boa. Não é só porque a peça é importada, é boa. A gente está acreditando mais no mercado brasileiro. Igual a embreagem. E o desenvolvimento, né? Igual a embreagem. Ceramic Power. Cara, a gente estava se só tomando na cabeça. Conversei com o Peterson, você está entendendo? Avisei ele, entendeu? E, cara, eles desenvolveram uma embreagem já centrífuga e nesse carro aqui a gente também está em desenvolvimento. É animal. Então, o segredo aí embaixo do capô? O segredo embaixo do capô é esse. Aí, ó. Coletor... Ó, tem que ter um Subaru. Boxer. Boxer 2007. Tem esse coletor aqui, ó. É original. Então, o que acontece? O bloco? É um bloco, agora um closet deck. Mas a gente fala que é o closet soldado, né? Porque ele é cheio de solda, esse bloco. Vem aqui, ó. É verdade, lá. Ó, galera. Dá para ver bem certinho, lá. Se eles vejam, a gente não tem um dinheiro para comprar um bloco billet. Até a gente conversou com os rapazes aí que fazem bloco billet, mas não deu muita atenção para a gente. Que cabalagem tu tem hoje, Gustavo? R$ 750 na roda. Dá uns R$ 850, R$ 900 no motor. E o teu carro, eu estou notando aqui que ele é lata, né? Tu fez fibra por fora, mas ele continua cofre do motor. Não, ele é lata. Ele é lata. Lata, lata. Essa parte aqui, a gente não aliviou o peso dessa parte. A gente só deixou a estética. Entendi. Aqui, Bruno, lógico. Aí sim. Tem um alivio de peso. É isso. Até bom para o carro. Não, aqui não é lexão. Não é lexão? É vidro, pô. Caraca, mano. Parecia lexão. Não, esse é. Vamos ver que estava nos atentos já. É, dentro do carro, também é simples. Tiramos o painel, mas não cortamos assoalho, nada. E o que é interessante, tá? Não é em line. Não, não é em line. É em H. Eu não venho com a marcha. Eu venho puxando com toda a força, cara. É no Gear mesmo. É no Gear mesmo. FT600 e o Odessonha ajudou a gente. Não tem painel, ó, galera. Não tem painel. Não tem nada cortado atrás. Não tem nada. Só foi tirar dos bancos, tudo, né? Olha só que louco, mano. O carro é muito louco. Sabe qual é a coisa dessas rodas aqui com o pneu? 16,5 kg. Olha só. A asa, bacana. Na verdade, a asa a gente colocou ela pra poder dar mais estabilidade pro carro. A gente preferiu tirar... Aí tu resolveu... Aí a gente já resolveu pegar passarinho, né? Fazer um monte de buraco aqui, ó. Vamos acionar ele pra escutar? Vamos. Fuso metanol, do céu. Eu senti o cheirinho, por isso que eu dividi, entendeu? Pra falar a verdade pra vocês, ainda a gente tem a mão na coisa pra tirar. Eu acho. Mas vamos devagarinho, né? Vamos devagarinho. Vamos, que não adianta ter um investimento aqui de 300 mil pra não colocar o pneu no chão. Vamos aqui no transeiro, né? Olha que louco que é, velho. O motorboxer, ele trabalha, né? Os combustores naturales são parecidos com o motor de fusca, só que a gente vai poder gerar água. Intercooler, radiador. Radiador de alumínio. Radiador de alumínio pra gerar bem. O pique é pra o cara que tem um Subaru aí. O pique é igual o dele. Radiador, coletor, a carcaça do câmbio. Sim. Não é o que é do GST, é o que é do mais bonito. Cara, o que mudou aqui foi a estrutura do motor, a turquina pra frente e o corculeiro aqui, que esse corculeiro também dá pra usar no carro original. Aí, galera. Você conheceu o Subaru mais rápido de Interlagos. Meu amigo Costela. Boa sorte. Parabéns pelo projeto. Obrigado. E tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Espero que gostaram aí do nosso projeto. Valeu.